Atualmente o som cubano já não é tão convidativo ou tão popular como outros géneros musicais provenientes de Cuba. Os que me dieron, o tema dulce de minha canção, os olhos verdes, claros, serenos, olhos que han sido minha inspiração. Aquelos olhos verdes, de mirada serena, deixaram em minha alma, eternas sete amas. Anelos de carizas, de besos e ternura, de todas as dulzuras que sabiam brindar. Aquelos olhos verdes, serenos como um lago, em cujas quietas amas, um dia me diré. Não sabem a tristeza, que a minha alma lhe deixaram. Aquelos olhos verdes, que eu nunca beijarei. Não sabem a tristeza, que a minha alma lhe deixaram. No entanto, a maioria dos géneros musicais provenientes de Cuba tem as suas raízes no som cubano. De que é feito, afinal, esse seu coração? E que espécie de amor você deseja dar? Se me humilho demais, me abaixo até o chão E ainda fico a dever, sem lhe contentar O que mais quer você, se tudo já lhe dei? Se o que resta de mim, sorrindo lhe entreguei? Se do pranto do olhar, nem mesmo tenho mais Uma gota sequer para chorar Só minha vida, eu não lhe dou Como lhe dá, se morto estou? O que mais quer você, se tudo já lhe dei? Se o que resta de mim, sorrindo lhe entreguei? Se do pranto do olhar, nem mesmo tenho mais Se do pranto do olhar, nem mesmo tenho mais Se do pranto do olhar, nem mesmo tenho mais Outra contribuição do género de som cubano Foi a introdução das congas na música comercial Para que me sirve el alma, se la tengo ya amargada? Para que me sirve ser bueno, se se ríen en tu cara? Que me lleve la corriente, que me lleve la corriente Atrás no regresarei É por isso que me diz É por isso que me mira, arrastrando a minha tristeza Arrastrando a minha tristeza, buscando a minha tristeza Buscando a minha puxada, que me borre seu querer Para que me sirve ser bueno, se se ríen en tu cara? Que me lleve la corriente, que me lleve la corriente Atrás no regresarei É por isso que me mira, arrastrando a minha tristeza É por isso que me mira, arrastrando a minha tristeza A fiction ou a minha tristeza Aaround nrg Atrás no regresarei Que me workspace Para que sirve ser bueno, se se ríen en tu cara? Que me lleve la corriente, que me lleve la corriente Atrás no regresarei Atrás não, de nós sair Tchau, tchau.